Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou gravar um vídeo super legal que é eu patinando no gelo pela segunda vez Eu acho que isso não vai dar muito certo porque Eduardo da outra vez levou vários nomes Eu acho que agora ele também vai levar Eu não levei nenhum tom, eu não levei nenhum, eu não levei nenhuma Eu levei ao zero, eu fiz assim ó Eu quase caí Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo eu vou deixar o seu like, se inscrevendo no meu canal para você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar o sino da notificação para não perder nenhuma notificação super legal Então bora lá E olha que sorte, a pista do gelo está vazia Só a dúvida para patinar Só eu gente, só eu doidinha nesse frio eu quero patinar É, só você mesmo, vamos lá, tem que passar ele pela roleta Galerinha boa, agora a gente está preparado Ó, de patins, se sentindo, só quero ver os tomas De luvinha e de calacete E agora você vai para onde? Patinar? Vamos com boda? Então vamos, gente Não, vai sozinha Ela é muito bom para ele aqui, eu vou estar patinando aí Aí o Dud entrou na pista Eu acho que alguém está levando uma surra A gente tem que trocar de patins A gente tem que trocar de patins Mas o patins não está legal Quando ela volta, a gente volta Quando ela volta, a gente volta Galerinha bom, eu vou trocar o patins Segura para mim, porque na hora que eu estou indo ele escorrega Agora vai arrasar, Duda Agora vai arrasar, Duda Ih, agora você veio rapidão, hein Duda Você não derregou com o carrinho De carrinho, Duda De carrinho, Duda Você consegue soltar agora? Vai! Estaciona o carrinho e vem para cá Para ver se você consegue Veja o carrinho aí Vai! Tenta, Duda Isso, só vai sentar Ai, ó Isso, é de segurar Que lindo Isso Uhul Uhul Tentu, eu acho que eu nem então ali, ó Prá O bracinho dói O bracinho dói O bracinho dói O bracinho dói Gente, dói porque o patins Ó Vai lá, tem tudo bem pra gente ver E a mão fica assim Ai, Dudu Ai, Dudu O bracinho dói E a mão fica assim Coragem, ó Gente, não usem o carrinho Se você Se for a primeira vez Vocês usam um pouquinho Mas ai depois vocês soltam Vai só na borda Ai vai soltando a bola Dando a mão pro lado Ó Dentro e do meio Ih, Duda Olha como a Duda tá Ah Arrasou, Dudu Eu queria saber qual é a Cristiano Não Ah Olha, já inventam, galera Cuidado Por um bom balançá Que não usei Ui, 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 ui Gente é muito legal patinar Então galerinha esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não deixem seu like Se inscrevam no meu canal Tchau Ah também não esqueçam de me seguir nas redes sociais Clicam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau